Eu sou a Isabela Eu sou a Giovanna E eu vou ensinar a fazer uma maquiagem azul e dourada A passar um lápis, um rímel, um batom E fazer um penteado Um penteado É, só para o meu cabelo Tá Primeiro tem que pegar A sombra dourada E passar em todo o outro Isso Tem que aparecer o dourado Tá Agora Eu vou passar o azul No canto do ovo Deu? Agora eu vou passar o lápis Deu? Eu vou passar o rímel O gloss E o cabelo É, só para o meu cabelo Suiza Suiza E aí E aí E aí Deixa o cabelo Atenção Tchau, tchau.